Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E rapaziada, é o seguinte, antes de mais nada eu gostaria de mandar um salve aí para o Johnny, novo membro do canal. Salve, maninho! Muito obrigado aí por se tornar membro aqui e estar ajudando o canal. E claro galera, se você aí quer saber das coisas antecipadas, eu já postei aqui um spoiler que eu vou fazer de um carro lá no InfoSpeedHit, lá na aba de comunidade, somente para membros. Então quem é membro do canal, já viu ou ainda não viu, corre lá na aba de comunidade que tá lá postado o carro que eu vou fazer, tá? E claro, se você quer receber aí um salve e essas coisas aí antecipadas, clique no primeiro link da descrição ou clica aí no botão escrito de Seja Membro. E veja aí a melhor opção de você estar patrocinando o canal e ajudando aqui com o meu trabalho no YouTube. Demorou? Bora lá rapaziada, eu vou montar aqui hoje a Running Truck, tá? Aquela caminhonete do Chemblock. Como não tem exatamente a mesma caminhonete aqui no jogo, galera, eu vou fazer na C10, tá? Para a gente fazer aqui uma turnagenzinha Speedcross. Eu não sei se futuramente a gente vai poder correr, né, com os carros que a gente customiza aqui, mas eu prometi para vocês que em todos os episódios de Speedcross eu ia montar um carro diferente. Então, vamos montar aqui a C10, né, a famosa Running Truck. Não é a C10, eu sei qual que é, mas não é a C10, beleza? E eu espero que vocês curtam a turnagem, então já deixa aí o seu like e acompanha aí a Timelapse. Demorou? Bora! Tchau! 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 Se você gostou, comenta aqui embaixo e eu acho que eu vou montar também o unicórnio dele, beleza? No próximo episódio. Eu acho, galera, não sei, estou pensando ainda. Demorou? Bora lá para fazer uma corrida de Speedcross? Vamos lá! A palavra na rua é que McAllister é muito amado de Off-Road. Explicaria sua performance fora do Solar Array. Munro é um ótimo driver técnico, mas uma vez que o fogo começa a voar, não o rápido e o rápido sempre vem na cima? Bem, o jogo é terminado. O Solar Array é onde separamos a chãs do chaf. Vamos lá, rapaziada. Infelizmente, só dá para usar o Mini por enquanto, galera. Infelizmente, mano. Muito chato isso. Eu sei que é muito chato. Oi, errei, velho. Errei o caminho logo assim de cara. Que feio, velho. Só que como o inscrito aí comentou, galera, e eu não sabia, ele falou, Luiz, você vai usando o Mine Cooper até as últimas corridas, basicamente. Se eu não me engano, é até a última mesmo que a gente usa o Mini. Porém, conforme a gente vai ganhando as corridas, a gente vai ganhando patrocinadores para, tipo, equipar o nosso carro. Como vocês podem ver, ele já está com o aerofólio diferente, com os difusores, divisor diferente, adesivos também diferentes. Então é basicamente isso, só que acontece, mano. Infelizmente. A moeda. Aí. Fora. Infelizmente, rapaziada. É uma pena mesmo, porque eu queria muito... Ai, caramba. Eu queria muito, rapaziada, usar os carros que eu estou customizando. É, ficha, ficha, ficha. Aí. Ai, caí fora. Caí fora, rapaziada. Opa, tem outra ficha aqui, mano. Que beleza. Tudo certinho já, hein. Vamos, vamos, bora, bora, bora. Tem velocidade. Drift. Ai, segura. Merda. Olha uma ficha ali. Eita, quase, velho. Tem outra volta? Tem outra volta ainda. Ainda bem, menos mal. Menos mal, rapaziada. Vamos, 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 vamos. Opa, entra aqui. Opa, entra aqui. Aê, boa. Ó, agora esse... Agora, dessa vez, foi bem, hein. Boa. Boa. Continua. Cumprimos a aposta, já. Aê, show, rapaziada. Pontos, pontos. Já batemos a meta também de pontuação, rapaziada. Maravilha, mano. Vamos, estamos com 779 mil e era pra fazer 570 mil. Show. Bom demais. Ai, caramba, mano. Como é que eu não bati ali, velho? Eu não sei. Não me pergunte. Tirei um fino, mano. Mas foi uma fina. Boa, rapaziada. Estamos fazendo uns pontuzinhos bons aqui, hein. Essa daqui eu acho que eu vou fazer tudo excelente, eu acho. Tem as caixas pra pegar. Aê. Boa. Driftzão, eu tenho certeza que vai ser excelente. Ali, eu tenho que pegar aquela ficha ali, rapaziada. Aê. Boa. Pegamos só com o biquinho do carro. Boa, rapaziada. Não tem ninguém como eu. Tirei, mano. Take it easy. Eu não sou o amigo, governador. Eu sou o pior doce. Não, mano. Isso seria minha grande-aãã Cheryl, rodando-nos na escola na frente de uma roste-fórdia. Continua a rir, Mac. Você fez um erro de entrar na Speedcross. É muito tarde para voltar. O que isso significa? Você vai ver. Estamos entrando a evento 4 da Speedcross Series, e o Street Racer Macalester está ainda no caminho. Vamos, mostre-nos como nós lidamos com as rostas-fórdia aqui. Bora lá, rapaziada. Vamos lá, hein. O palhaço já apareceu lá falando ladainha para nós de novo. Aquele palhaço. Vamos lá, vamos lá. Para intimidar a gente, não. Ai, tinha uma caixinha ali para pegar. Eu não peguei, velho. Outra caixa ali também não peguei. Aqui, pega. Aí. Eu bati. Peguei a caixa, mas eu bati. Caramba, está dando voltinha aqui, velho? Quebra. Aí. Pegamos uma moeda? Pegamos uma moeda, mano. Nem vi que eu tinha pegado a moeda. Ainda bem, né? Eita, noiseta, bagaceira. Segura, doido. Mano, as caixas ficam escondidas, velho. Fica difícil pegar, hein. Ai, não vai pegar a moeda, não. A moeda ali é difícil pegar, hein. Ui, é fácil também. Rapaziada. O que foi isso, velho? O que foi isso? Vamos, vamos, vamos. Tem que fazer o máximo de pontuação aqui agora nos Drifts, ó. Passar bem mais aqui aberto para pegar a caixa. Aqui, ó. Aí. Trampa. Boa. Por enquanto, aceito. Por enquanto, tá safe, rapaziada. Tem uma caixa aqui. Ai, merda. É bagaceira, velho. Você se mata para pegar a caixa. Literalmente, se mata. Vai, vai, vai. Mano, pegou, velho. Bosta. Aí. Essa a gente pegou. Mano. Que bate, bate, velho. Meu amigo, que que é isso? Cumprimos uma porta. Vamos lá. Essa aqui não vai ser muito boa, não, hein, rapaziada. Tenho certeza. Essa aqui... Não vai dar, não. Olha isso. Vai dar para passar, mas não vai ser... Ah, velho. Não vai ser uma pontuação tão boa, não, mano. Vai, 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 vai. Aí. E o mini, mano. Já está todo... Rebentado. Vamos, vamos, filhão, vamos. Ui. Segura, velho. Ainda bati, ainda. Droga. Vai, aproveitar e já pegar a caixa. Será que eu consigo pegar agora a moeda, mano? Aê. Bati em tudo, mas eu peguei, mano. Salto. Boa. Am untouchable. Aqui estamos, Sean, amigo. O fim do seu sorteio de sorte. E sim, eu continuo ganhando. Deve ser talento, Piranha. Vamos, cara. É Barracuda. Piranha não fez muito bem nos grupos de foco. Barracuda pode pensar que ele é o dono de Speedcross, mas McAllister está nos mostrando que a paixão pode te dar tão longe como habilidade técnico nesse jogo. Aqui é o advogado do curador para Munro. Descubra-se, amigo. E agora, outro clássico McAllister, que está chegando. Da outra vez também fui numa rampa. Peguei as caixas tudinho aqui. Maravilha, mano. Eita bagaceira. Maravilha, mano. Maravilha, rapaziada. Opa, peguei a caixa ali. Peguei as caixas, mas bati em tudo, mano. Vai, segura, velho. Vai, pega a moeda. Aí. Cai fora, velho. Bosta. Mas beleza, mas beleza. Está valendo, está valendo, rapaziada. Não, bate não, velho. Não, merda. Ai, ai, meu Deus. Mano, que terreno ruim, velho. Uma moeda aqui, ó. Ah, está na rampa. Está na volta. Com certeza a gente vai voltar. Vai voltar? Vai. Vai, 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 vai. Ó, boa. Ai, mano. Cara, esses eventos aqui com o carro do Ken Block ia ficar muito da hora, rapaziada. Ui, é quase que eu pego a ficha. Esses eventos aqui ia ficar muito legal com os carros do Ken Block. Ia ficar mesmo, de verdade. É uma ficha, é uma ficha, é uma ficha. Toma. Boa. Pegamos. Mano, essa corrida aqui, ela é muito ruim naquela parte da rampa, velho. A outra corrida foi praticamente quase igual a essa. Meu amigo, sofreu, velho. Toda hora que rampava ali, o carro... Merda, merda. O carro batia ali e já era, velho. Uma caixa aqui, ó. Não peguei de novo, velho. Caramba. Boa. E a gente já ganhou novos patrocinadores, rapaziada. Esqueci de falar pra vocês, mas ganhamos novos patrocinadores. Eu coloquei aí a cutscenezinha, né? Mostrando o MEC, o número do piloto dele, que é 116. Conforme a gente vai ganhando as corridas, vamos ganhando patrocinadores. Isso é bom, isso é bom. Calma, 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 calma. Queria ganhar patrocinador aqui pro canal. Boa, boa. Vambora, bora. Bagaceira, rapaziada. Quase que eu não consigo rampar. Bagunça, mano. Mano, segura. Meu Deus, velho. De novo, não dá pra pegar aquela moeda, velho. Não dá. Já meio que desisti dela. Vamos, 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 vamos. Ó, pra rampar, mano. Vamos, vamos, vamos. Como é que deu certo? Eu não bato, velho. Aê! Deu certo, eu não bati. Aê! Eita, agora eu bati aqui. Faz mal não, faz mal não. Peguei a caixa. Achei que eu não ia pegar, mas eu peguei. Eita! I am legend. Isso mesmo, sou uma lenda. Bora. Última voltinha, chat. Aliás. Aliás, tô achando que eu tô em live, ó. Última voltinha, rapaziada. Não cai fora, não. Ah, mano. Toda hora tô caindo fora aqui, velho. Ainda bem que é a última volta, viu? Pelo amor de Deus. Uma osso. Segura, segura. Aquelas pedras ali é chatas, hein, mano. Tentar pegar essa moeda aqui na volta, mano. É a última moedinha, velho. Ó, já caí de ladinho. Show! Ui! Merda, velho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cadê a moeda? Cadê a moeda? Pra cá. Uh, peguei! Boa! Boa, rapaziada. Fizemos... Nossa, estamos com muita pontuação. Estamos com muita pontuação, meu amigo. Vira, vira. Não, 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 não. Cuia, velho. Quase. Boa! Está clave, velho. LOOM! Neste és pessoal que gosta de maths. Bora rapaziada, vamo lá, hein? Tem que fazer aqui, galera, 150 metros de drips constante. Ah, já foi. Mal falei, mano, e já foi. Easy. Easy, rapaziada. Calma, calma, calma. Uh, boa. Faz o pulo, faz o pulo, aí. Boa, rapaziada. Boa, show de bola. Ai, 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 não, não, não. Ih, quase deu ruim, quase deu ruim. Boa. Ó, driftzão aqui. Show de bola. Vamo, vamo, vamo. Outra moeda. Ih, quase que eu peguei a moeda, véi. Ah, não. Que isso, velho? Bugou ali. Bugou ali, rapaziada. Boa, boa. Entrei bem aqui no drift. Velocidade. Salto. Não, véi. Quase deu ruim. Uma caixa. Tentar pegar as caixas, rapaziada. Nossa, falei que ia tentar pegar as caixas, porque não peguei nenhuma, véi. Meu Deus, véi. Vamo, vamo, vamo. Já batemos a meta de pontuação e já batemos também a aposta, galera. Então tá safe. Tá safe. A ficha. Aê. Boa, pegamos a ficha. Ui, calma, 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 calma. Lucidade, bora, bora. Aê. Show. Caixa. Velô. Ai, vira, 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 rampa. Aê. Opa, a caixa. Aê. Tô nem bem, hein. Tô nem bem, hein. Tô nem bem, hein. Ai, segura. Quase que dá, irmão. Quase que eu bato e eu perco o multiplicador. Preferir sair bem de boa ali na rampa do que perder o multiplicador. É ruim, viu? É ruim, viu? É ruim, viu? Bom, rapaziada, vocês viram lá aqui na classificação lá, o segundo é o Kenji. Kenji. Vocês sabem, né? O nome disso. Kenji. Bom, se vocês gostaram do episódio de hoje, comenta aqui embaixo se você gostou ou não. Deixa aqui bastante gostei. Demorou? Se inscreva aqui no canal, se caso não for inscrito, ativa aí o sininho pra você não perder aí os próximos vídeos. Também me siga, galera, na minha redes sociais, que é arroba lggames, underline oficial. Aqui por lá eu aviso vocês quando tem vídeo novo ou não, ou quando tem live aqui no canal ou não. Beleza? E eu vro nessa, uma de abraço, vadeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho